E o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras do contorno rodoviário de Jatai, em Goiás. O empreendimento vai favorecer o escoamento da produção agrícola do centro-oeste. O ritmo da construção segue acelerado. Os operários trabalham para trazer tranquilidade no fluxo de veículos no contorno rodoviário do município de Jatai, cidade a cerca de 320 quilômetros da capital de Goiás. As obras estavam paradas há mais de 10 anos e o reinício do trabalho foi no ano passado. O contorno viário é composto por duas pontes sobre o Rio Claro e a pavimentação de um trecho que liga as BRs 158 e 364. O investimento nessa primeira fase é de mais de 59 milhões de reais e a previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro desse ano. Quando estiver pronto, o empreendimento vai ajudar no escoamento da produção local. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Jatai para uma visita técnica ao canteiro de obras. Viemos ver o final de uma obra, mas antes disso, ver a todos vocês. Vocês, futuro do nosso Brasil. Povo trabalhador, povo honesto e povo que é o melhor para a sua pátria. Nós vamos seguir essa rota, que é a rota do progresso, a rota do desenvolvimento com ordem, com o povo que ama o Brasil. O presidente Bolsonaro também participou das festividades em comemoração aos 127 anos de fundação de Jatai. Ele descerrou a placa de inauguração da primeira etapa do complexo esportivo JK, que teve investimentos no valor de 450 mil reais do governo federal. O dinheiro do povo está voltando para o povo. O dinheiro é de vocês.